Boa tarde! Boa tarde a todos! Pessoal, o canal está de volta, beleza? Trazendo mais um super vídeo para vocês, tá? Hoje nós queremos falar um pouquinho sobre canto. Essa semana, no grupo de WhatsApp, vários inscritos perguntaram para mim Eliezo, qual é o canto desse trinca-ferro? Qual o canto desse trinca-ferro? E então surgiu essa necessidade de falar um pouquinho sobre canto para vocês. É interessante que em várias regiões do Brasil o canto muda, né? Então, trinca-ferro, em várias regiões o canto vai ser diferente. E hoje eu venho trazer aqui duas dicas sobre canto, beleza? E duas observações muito interessantes sobre o canto, tá bom? Então, você que ainda não é inscrito no canal, eu gostaria de convidar para se inscrever no canal, tá bom? Só clicar aqui no botãozinho vermelho, se inscreva-se. E você que não fez parte do grupo ainda, você que não entrou no grupo de WhatsApp, dá tempo, beleza? Nós temos algumas vagas no grupo 2, então quero mandar um super abraço para todo mundo no grupo do WhatsApp lá, que está bombando. Pessoal, a primeira curiosidade sobre canto de trinca-ferro, que eu quero dizer, é o seguinte, que todo trinca-ferro tem três cantos. Como assim, Eliezo? Todo trinca-ferro possui três cantos. É, pessoal, todo trinca-ferro possui três cantos, mas normalmente ele usa somente dois, que são os mais comuns, né? Que é aquele canto de guerra e aquele canto para poder marcar território ali mesmo, tá? Aquele canto mais rápido, quando ele está disputando ali, ele dá só aquele canto de cara. Alguns trinca-ferros dão a bom dia seu Chico, outros dão a bom dia seu Chico Boi, e aí muda de cara trinca-ferro. E o terceiro canto que o trinca-ferro tem, que poucos cantam, é aquele canto longo, é aquele canto alvorada. Pelo menos aqui na minha região, a gente chama esse canto de canto alvorada. E eu até expliquei lá no grupo que é o seguinte, falar sobre canto de trinca-ferro é um pouco complicado, porque o canto ele muda muito de região para região. E às vezes um canto que a gente conhece aqui como canto liso, na outra região já é um canto repicado. Então, essa diferença de canto é muito grande de região para região, tá bom? Então, outra coisa que eu estive pesquisando aí, que dá para poder falar com certeza para vocês, é que existe 32 tipos de canto de trinca-ferro catalogados. É isso mesmo, pessoal. É muito canto diferente, não é não? 32 cantos de trinca-ferro. Então, você vai ver que em várias regiões vai ter trinca-ferro com canto liso, canto bom dia seu Chico Boi, canto bom dia seu Chico, o que eu fiz, meu Deus. Então, é uma imensidão de canto, beleza? Mas o que você tem que entender, que para seu trinca-ferro ser um trinca-ferro bom de canto, ele tem que ser rápido, tem que ser aquele pássaro que tem a retomada rápida de canto. Eu fiz uma pequena lista aqui de 10 cantos, que são os cantos mais comuns que a gente consegue ver aí em várias regiões do Brasil. Ontem eu estava pesquisando e descobri um canto que é Bom Dia Doutor, tá? Tem até um vídeozinho no YouTube aí e eu vou estar botando aqui para vocês também no início do vídeo aqui, esse canto, que é o Bom Dia Doutor. É um canto muito raro, eu particularmente, foi a primeira vez que eu vi, depois que o pessoal comentou para mim sobre esse canto, beleza? Pessoal, tem o Bom Dia Seu Chico, como eu já falei, tem o Corro Coutinho Boi, tem o Três Notas Boi, tem o Canto Pantaneiro, o Canto Eu Sou Terrível, o Canto O Que Que Eu Fiz Meu Deus, Canto Liso, Canto Repicado, Canto Clássico e Canto Grego Mole. É isso aí, galera. Tem muito canto e esses cantos vão mudar de nome de acordo com cada região. Então, alguns cantos que eu estou falando aqui, possam ser que eles tenham um nome diferente aí na sua região, beleza? Então, o vídeo é isso aí, é somente isso, beleza? Espero que vocês gostem.